Olá, 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 senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN. Aqui é o professor Luiz Miranda, que tem o objetivo e o compromisso de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Questão da Banca Objetiva para a Prefeitura de Venâncio Ares, do Rio Grande do Sul, cargo fiscal tributário, ano 2015. De acordo com a seção 1 do capítulo 2 da Lei 5.172 de 66, o nosso querido CTN, marcar C para as alternativas certas, Z para as erradas e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Portanto, uma questão positiva misturada com o julgamento. Temos que dizer se está errado ou se está certo e depois encontrar a alternativa correta. Combinado? Vamos então à solução. É facultado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que importe a distinção, preferência e favorito de determinado estado ou município? Essa é fácil de ver que está absurdamente errada. É vedado à União fazer isso aqui. Então, a primeira assertiva é errada, portanto podemos eliminar a letra C e a letra D que dizem que ela é certa. A segunda diz que é vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer a diferença tributária entre bens e qualquer natureza em razão da sua precedência ou do seu destino. Correto. É vedado aos Estados, Distrito Federal e Municípios estabelecer a diferença tributária entre bens e qualquer natureza em razão da sua procedência ou do seu destino. Portanto, a gente pode eliminar a letra A e confirmar que o nosso GABA, gabarito, letra B de bola, meus amigos e minhas amigas. Se ficou qualquer dúvida, mande seu comentário. Não tenha vergonha, a nossa resposta é relativamente rápida. Dito isto, deixo aqui um forte abraço e espero ver-os no nosso próximo vídeo. Valeu!